Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela, e hoje eu vim compartilhar com vocês 12 livros que não podem passar desse ano de 2018. Antes de falar pra vocês qual é a minha lista de livros, eu te encorajo a também fazer uma lista dessa, por dois motivos. Se você não tem muito costume de ler, é interessante esse número, 12, porque você vai ler pelo menos um por mês. É uma quantidade razoável e você já vai se habituando a ler mais. E se você já tem o costume de ler, já lê um pouco mais, é interessante também que você faça essa lista, porque nela você pode colocar livros que você quer ler há muito tempo, aquele livro que todos os seus amigos te indicam e dizem que é muito bom, só que você nunca leu, aquele clássico do cristianismo que você se arrepende de nunca ter lido, ou, como eu, aquele livro da vergonha, que todo mundo diz que é muito bom e você ainda não leu. Eu tenho o meu livro da vergonha e vou dizer pra vocês qual é. Nesse período de início de ano que todo mundo tá fazendo suas metas, faça também essa meta literária e se você puder, poste lá no Instagram a sua lista e me marque, que eu vou gostar muito de saber o que você pretende ler. Pode ser no Instagram ou nos stories, você me marca lá. O meu Instagram é sobre teologia ou Gabi Bevenuto, que é o meu pessoal, que eu vou lá dar uma olhada, eu quero muito saber o que vocês pretendem ler. Antes de começar a falar minha lista, eu quero dar uma dica pra vocês. Faça sua listinha com 12 livros, que dá mais ou menos um por mês, e já olhe se você tem os livros em casa. Se você não tiver, você já tenta saber se você vai ter condições de comprar, se algum amigo seu tem pra você pedir emprestado, porque o que que acontecia comigo todo ano? Eu sempre fazia essa lista e deixava a lista lá. Geralmente eram livros que eu não tinha em casa e ficava por isso mesmo. Chegava no final do ano e aqueles livros que eu queria muito eu acabava não lendo. Então, minha dica, já veja o que você tem em casa, o que você pretende comprar, já fica de olho nas promoções, nos sites das livrarias, das editoras. Já fica de olho, que é pra você ter condições de cumprir a sua meta, né? E já também dá uma olhada lá com seus amigos pra ver se alguém tem um livro pra te emprestar. Passada essa dica, eu vou começar aqui a falar pra vocês da minha lista. Eu anotei aqui nessa agenda. Gente, essa agenda é muito bonita, veio no box de Isoscop de dezembro. Olha aqui, tem um leão. Eu achei essa agenda maravilhosa e eu vou usá-la pra anotar referências das minhas leituras. Porque eu tenho anotado em post-it e tal, algumas coisas, eu faço algumas anotações assim. Só que eu quero anotar mais, eu quero anotar coisas pra eu pesquisar depois, que eu geralmente acabo esquecendo. Então eu vou usar essa agenda pra colocar o nome do livro e colocar todas as referências, frases importantes, coisas que eu preciso ir atrás, que eu não entendi e tal. Então eu vou usar essa agenda aqui, maravilhosa. Se eu não me engano, eles vendem separado lá na loja do Isoscop. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque ela é muito bonitinha. Então tá aqui minha listinha de 12 livros para 2018. E eu vou começar pelos que eu tenho aqui em casa. E depois eu vou mostrar pra vocês, vou deixar a foto aqui, dos que eu não tenho. Porque eu já sei que eu vou pedir emprestado e que eu vou ficar monitorando os sites pra tentar comprar. O primeiro é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Gente, que capa maravilhosa, que capa linda. Eu comprei aquele box da Thomas Nelson. A Thomas Nelson fez essas edições muito bonitas, ó. De capa dura, com a lombada muito bonita, de muita qualidade. E eu quero muito ler esse livro. Ele tá na minha lista desde o ano passado. Eu acho que eu ouvi algum podcast, não sei nem qual, que eu fiquei muito interessada. Então eu quero ler A Abolição do Homem. E eu já tenho o livro aqui, vai ser mais fácil. Gente, esse box tá sensacional. Da Thomas Nelson, vale muito a pena. Outro livro que eu quero ler, que eu pretendo, inclusive, ler agora em janeiro, é o Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. É uma introdução, uma introdução à vé cristã. E por que eu quero ler esse livro? Ano passado eu li As Coisas da Terra. Vocês já estão carecas de saber que eu amei aquele livro, que foi o melhor livro de 2017. E os capítulos iniciais, ele fala muito sobre a doutrina da trindade. E eu fiquei meio perdida. Então eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que aprender mais sobre a doutrina da trindade. Porque apesar de ser complicado, foi muito bom, sabe? Foi muito edificante aprender sobre essa doutrina. Então eu comprei esse livro aqui na Black Friday, da editora Monergismo, já pensando em ler esse ano. Então, Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Esse próximo livro, gente, é uma vergonha, assim, eu não ter lido ainda. Porque eu queria ler esse livro antes dele ter sido lançado. Que foi o Você Não Precisa de um Chamado Missionário, do Iago Martins. Gente, eu lembro que eu tava numa palestra do Iago, num local aqui em Fortaleza, ele tava falando sobre missões. E foi a primeira vez que eu vi essa perspectiva que ele trouxe da Grande Comissão. E eu lembro de ficar assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro. E ele tava falando que tava escrevendo o livro. Ele terminou de escrever, publicou pela BT Books, publicou pela Conselho, e eu ainda não tinha comprado. Então, para minha vergonha, gospel literária aqui, eu não tinha comprado. Mas eu comprei ano passado no Fórum de Cosmovisão Cristã, que teve aqui em Fortaleza. Tá até assinado, meu Deus, cadê a assinatura? Tá até assinado. E, assim, por que eu não li esse livro ano passado? Porque eu sou uma pessoa temática. Sim, eu sou uma pessoa temática. Tipo, eu leio livros do Natal, sobre o Natal, no Natal... É tipo isso, tipo essas coisas. E eu queria ter lido esse livro em agosto, que é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é que eu faço parte. E acabou que eu não li. Então vai ficar pra agosto do ano que vem. Você pode achar que eu sou doida, mas eu sou uma pessoa temática. Outro livro que tá nessa vibe aí do tema, né? É o Conversas à Mesa, do Lutero. E eu vou ler, adivinha, em outubro, por causa do mês da reforma. Esse livro é da editora Monergismo. E, gente, é muito interessante, porque aqui a gente vai ver Lutero bem na intimidade, sabe? Porque é Lutero na sua casa, em conversas que ele tinha com seus alunos, com sua esposa. E é um material muito rico. Eu pretendo ler em outubro. Outro livro que eu pretendo ler, mas provavelmente eu não vou lê-lo inteiro, é o Corandel. Sim, esse calha massa aqui. Esse livro maravilhoso, que também foi lançamento da editora Monergismo ano passado. E, gente, esse livro é um compilado de artigos de mais de 40 autores, em honra ao reverendo Wadislau Gomes. E, tipo assim, eu tô muito animada. Eu já li alguns artigos e, esse ano de 2018, eu pretendo ler mais, assim, eu pretendo ler mais desse livro. Eu não quero esgotar esse livro, eu não quero ler tudo, porque tem um material muito rico, então eu quero ler devagar. Mas eu pretendo ler uma boa parte dele. Agora vamos para os livros que eu não tenho aqui. Que, como eu já disse pra vocês, eu já dei uma olhada nos meus amigos pra ver quem tem pra me emprestar. E os outros eu já vou ficar de olho nos sites. Então, eu tô com a minha listinha aqui, tô com a minha cola, né? Que é pra eu não esquecer. E o primeiro livro que eu não tenho aqui é o Maus. Eu vou deixar a foto aqui. Maus é uma história em quadrinhos que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma HQ premiada e tal. E ela tá na minha lista há muito tempo. E eu sempre colocava na minha lista e nunca ia atrás de comprar o livro. Mas eu já sei que eu vou ganhar esse livro. Eu já sei que eu vou ganhar esse livro. Eu tô só esperando chegar. Mas tá aqui na minha lista. E é um livro que eu acho que eu vou ler já no início do ano. Porque faz anos. Eu acho que faz uns três anos que eu quero ler esse livro. Outro livro que tá aqui na minha lista. E que tá na minha lista há muito tempo. É o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Do C.S. Lewis. No box. Nesse box que vem esse livro aqui da Thomas Nelson. Na verdade não no box. Mas nessa edição aqui que a Thomas Nelson fez desses livros. Ela também fez o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Só que no box da Amazon que eu comprei não veio. E o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é um livro super sagaz. Super inteligente. Irônico. Então eu quero muito ler e conhecer esse lado do Lewis. Outro livro que eu quero muito ler esse ano é o Nimona. Nimona é uma HQ. E eu quero muito ler mais HQs esse ano. Ano passado eu li Persepolis. Que foi muito bom de ler. Eu até coloquei nos meus melhores livros de 2017. Então esse ano eu quero ler mais HQs. Essas famosas que estão na minha lista aí. Então Nimona. Eu vou deixar uma foto aqui. Também é um livro que eu quero muito ler esse ano. Maus, Corondel, Nimona, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Uma distopia que tá na minha lista também há tempos. E eu nunca leio. É o Admirável Mundo Novo. Que é uma distopia super conhecida. Junto aí com distopias famosas do tipo Laranja Mecânica. Que eu li ano passado eu acho também. Eu fui ano retrasado. Junto com Laranja Mecânica. Fahrenheit 451. São distopias famosas. E eu quero muito ler Admirável Mundo Novo. Principalmente depois de uma resenha do Davi Mesquita. Que ele fez lá pro canal do Review. Inclusive se você não é inscrito no Review. Já corre lá. Eu vou deixar o link aqui. Aqui em todo canto. Pra você conferir lá. A gente faz resenhas semanais lá de livros. E ele fez uma resenha de Admirável Mundo Novo. Muito boa. Que eu fiquei me perguntando. Por que que eu não li esse livro ainda. Então 2018 é o ano de ler Admirável Mundo Novo. Essa distopia super famosa. Próximo livro. Gente, vocês vão me bater. Porque eu só tô colocando HQs aqui. Mas essa eu quero muito ler. Eu passei o ano pesquisando. Só que ou tava em falta nas livrarias. Ou tava R$150. E eu pretendo monitorar os sites. Pra ver se eu acho uma promoção. Que é Sandman. Sandman do Neil Gaiman. Neil Gaiman é um autor super consagrado. E cara, ele escrevendo histórias em quadrinhos. Uma graphic novel na verdade. É Sandman. E eu quero muito ler esse livro. Ele parece ser muito interessante. É meio de terror. Tem vários volumes. Mas esse ano eu quero ler pelo menos volume 1. Eu vou monitorar aí os sites. Pra ver se eu acho alguma promoção. Porque ele sempre tá por R$150. E R$150 eu acho assim uma facada. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente lê Sandman esse ano. Sabe aquelas metas de 2013? Que ainda serão as metas aqui de 2018? Pois é. As minhas metas literárias estão desse jeito. Outro livro que eu queria ler há muito tempo. É o Ortodoxia do Chesterton. Mas eu tenho uma desculpa pra não ter lido esse livro. Eu nunca achava esse livro pra comprar. Sempre fui na Saraiva, na Livraria Cultura. E nunca tinha esse livro. Fui em livrarias católicas, inclusive. Já que o Chesterton é um autor católico. E eu nunca tinha achado esse livro. Mas ano passado eu comprei numa promoção da Amazon. Agora que eu tenho um Kindle. Que eu ganhei um Kindle, na verdade. Foi muito bom porque eu comprei por dois e pouco, eu acho, o livro. E eu pretendo ler esse ano de 2018. Agora que eu tenho um livro. E o último livro é o Troféu. Vergonha Cristã Literária. Sabe? Todo mundo tem aquele seu livro que você se envergonha de não ter lido. E o meu é o Em Busca de Deus, do John Piper. Aquele livro lá da Teologia da Alegria. Eu li o Plena Satisfação em Deus. Que é tipo um resumo do que tem no Em Busca de Deus. Todo mundo diz que esse livro mudou a sua vida. Que foi um divisor de águas. Inclusive, a gente estava conversando lá no grupo do Review. Eu e os outros integrantes. E a gente estava falando de livros que mudaram a nossa vida. Acho que a maioria das pessoas citou Em Busca de Deus, do John Piper. E eu pretendo ler esse ano. Eu já vi que um amigo meu tem. Então, eu já vou pedir emprestado. E eu pretendo ler ainda em janeiro. Porque é a minha vergonha literária cristã. Só um bônus. Um outro livro que eu quero ler. Na verdade, eu não sei qual livro que eu quero ler ainda. Que é pra dar uma roubadinha aqui. Colocar um décimo terceiro livro. É um livro do Scruton. Do Roger Scruton. Provavelmente, eu vou ler Por Que Beleza Importa. É? Por Que a Beleza Importa. Que tem até um documentário. Eu assisti o documentário. O documentário é sensacional. Incrível. Assistam, Por Que a Beleza Importa. Eu vou deixar aqui nos cards. Aqui embaixo. Em todo canto. Porque vocês precisam assistir esse documentário. E eu pretendo ler esse livro. Ou ler algum outro livro do Roger Scruton. Meu amigo Mateus. Mateuzinho. Já disse que ia me emprestar. Então, é tudo nesse esquema. Uns a gente compra. Outros a gente tem. Outros a gente pede emprestado. E assim a gente consegue bater nossa meta. Bom, pessoal. Esses são os 12, 13 livros que eu pretendo, assim, não deixar passar desse ano. Claro que eu quero ler muitos outros livros. Minha meta é bem maior. Mas esses aqui são livros que estavam na minha lista há muito tempo. E que realmente eu não quero que passe desse ano. Me contem aqui nos comentários. Ou então façam o esquema lá no Instagram. De me mostrar quais livros vocês pretendem ler em 2018. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Feliz ano novo pra vocês. Que 2018 seja um ano de muito crescimento em Deus. Muito trabalho. Muito serviço aí no reino de Deus. E que seja um ano de leituras maravilhosas. Muito obrigada por assistirem. Deus abençoe vocês.